que temos para poder sair com as motas. Para vos dar um exemplo, daqui a Peniche, que é já uma distância considerável, temos dois portos, entre Cascais e Peniche não temos nenhum porto. Isto revela a dificuldade que se eu quiser, ou alguém quiser fazer tau-in entre estes dois portos, torna-se um bocado difícil acesso. Tem que haver uma grande logística com gasolinas, uma logística maior para não haver problemas de maior. Mas sim, eu acho que Portugal é um bom país para se poder praticar. Temos um sítio que ainda não está bem explorado, que é Nazaré, e que tem potencial enorme. Mas que precisa daquele swell perfeito e daquelas condições para vermos mesmo aquilo a funcionar. No ano passado houve um evento de tau-in em Cascais. Como é que nasceu esse evento? Esse evento nasceu, assim, nós, eu, o Greg e o Saka, já andávamos a treinar há cerca de três anos. E nunca tínhamos apanhado nenhuma sessão com mais consequência. Tínhamos sempre treinado com ondas de tamanho até três metros, na zona da Iriceira. E depois surgiu essa tempestade. E nós já vínhamos a segui-la, pelo menos há uma semana e meia, na internet. E essa tempestade começou a ter condições muito boas para a prática. Na altura, depois, os contactos que a gente tinha, entrámos em contacto com alguns surfistas muito mais experientes que nós, de tau-in em França. E eles resolveram vir nos visitar. Nesse próprio dia, nós tínhamos alguns suportes em vista, mas não tínhamos nada garantido, porque, lá está, nunca tínhamos visto os suportes a funcionar com aquele tipo de mar. Eu lembro-me que, nesse dia, a nossa primeira ideia era fazer surf naquele farol do Guincho. Foi o primeiro suporto que fomos ver, acho que é Cabo Raso. Só que, na altura, as condições não eram as ideais. Que era, as ondas estavam boas, mas o risco das coisas correrem mal era maior do que o próprio divertimento que se poderia tirar. E isso é uma regra que nós temos, que é, se o risco para a nossa integridade física for maior do que o divertimento que a gente possa tirar, então a gente aborda a missão. Depois pusemos em questão outro sítio, que era a Conselhação, em Peniche, mas, através de contactos que nós lá temos, as condições não eram indicadas. E depois, por curiosidade, fomos passar pela Marina de Cascais. E constatámos que havia umas ondas interessantes que se podia fazer. Pronto, preparámos, já tínhamos a logística toda, foi só a questão de montar as coisas e ir experimentar. E pronto, saiu uma coisa divertida, divertimos-nos muito e foi uma experiência, foi a primeira e até agora, se calhar, a maior experiência que nós tivemos. Tudo o que deu para reparar é que precisa haver uma preparação, porque o tauíno não se pode fazer assim automaticamente. Vocês chegam através da internet, as tempestades, o vento, o mar, etc, não é? Sim, exatamente. A gente tem uma preparação, pelo menos, entre uma semana e meia e duas semanas. A gente precisa ter a certeza que nada vai falhar. Se bem que às vezes o mar falha, mas isso são consequências de um desporto que lida 100% com a natureza. Mas há outras coisas que têm que estar sempre em alerta e que nunca podem falhar, como os meios técnicos, a moto, é óbvio que a gente tem que ter a certeza que a moto não vai parar no meio do mar. Temos que ter a certeza que a corda está em condições, que o sled para fazer o rescue está em condições para fazer o salvamento. E depois um ou outro pormenor, que são sempre precisos limar e que convém ter. Que sites é que vocês procuram para vos dar essas indicações? Eu, essencialmente, eu funciono, para ver o mar, as previsões, eu funciono com o FUMNOC. Mas há outros sites, como o INGURU, e há outros sites que se podem consultar através dos sites de previsões de mar portugueses. A pessoa que vai guiar a moto tem que ter uma preparação física e psicológica e técnica especializada. São vocês que fazem essa parte da moto ou têm alguém especificado? Somos nós. É assim, normalmente a pessoa, pelo menos isto é uma ideia minha, a pessoa que guia a moto tem que estar muito mais calma que o surfista. Porquê? Porque o surfista depende dessa pessoa para tirar de situações extremas. Normalmente essa pessoa tem que ter um certo conhecimento e uma certa calma. É óbvio que isto, se calhar, não é para todos, porque há pessoas que se vêem em situações em que vem uma espuma gigante atrás deles, e eles têm que ter a calma suficiente para esperar ficarem com a moto parada entre duas ondas, até que a pessoa, o surfista, esteja em cima da moto e dê ordem para ele sair da zona de impacto. São sempre situações contadas ao segundo e que a pessoa que está a guiar a moto tem que ter um certo conhecimento e uma certa calma. Esta prática do to-in é muito radical e um pouco perigosa, não? Assim, hoje em dia não há nada que não seja perigoso, não é? Se uma pessoa for andar ali na rua, uma pessoa, num carro, vai olhar para o lado como para uma mulher no passeio e atropela-te. Isto hoje em dia tudo é perigoso. Sim, mas a taxa de risco aqui é violenta, não é? Sim, é maior, mas lá está, as coisas têm que ser pesadas na balança, antes das pessoas fazerem este tipo de esporte, têm que ver se realmente o divertimento pode ser maior que o risco. E é assim sempre que eu faço as coisas, normalmente eu avalio sempre as coisas, vejo se o risco compensa a prática e até agora tem compensado, mas é óbvio que há os seus riscos, claro que sim. Paulo, obrigada pela tua opinião e bom estar o hino. Obrigado a vocês. E aí Tchau. Tchau.